E aí, André Rourou! Uhul! E aí, tô filmando! Tô filmando! Tô aqui na casa dos mamutes! Ó, o Maçai resolveu subir! Olha pra baixo, dá um guspão! É, dá um guspão! É, dá um guspão, né, cara? Vamos agora pro site. A internet tá ensinando pra todo mundo do lugar. Agora eu vou ter que mostrar e tirar foto. Porque eu era burria, eu não gostava de mostrar pra ninguém lá. Isso que agora eu tô mostrando. Gosto de gastos pros outros. Não tem jeito, a internet dá de gastos pros outros. O que é a água? Vamos lá. Vamos lá. Ah, invejoso. Vai, te catar. Vocês pegam lá, não sabem nem filmar, arrumam porque não dá como filmar. Não? Não. 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 Não.